Continuando então, senhores, o capítulo 1 do livro de vocês, agora vem as operações com números racionais e todo esse vídeo aqui é para orientar vocês a responder a atividade que já está disponível no Cléssero. Operações com números racionais, a gente vai discutir aqui apenas a adição, subtração, multiplicação e divisão. Meninos, aqui vai ter jogo de sinal? Sim, vai ter jogo de sinal. E também a regra da divisão somente, vamos logo deixar aqui escrito onde que você vai tirar MMC, onde você não precisa tirar MMC, que os alunos costumam cometer muitos erros nessa parte aqui. Adição e subtração, é possível que você tenha que tirar MMC? Sim. Possivelmente vai ser preciso. Na multiplicação e divisão não se tira MMC, gente. Na multiplicação você multiplica direto numerador com numerador, denominador com denominador. A divisão você faz a primeira fração com o inverso da segunda fração. Tá certo? Então, o único momento que você provavelmente vai tirar MMC é exatamente aqui na adição ou subtração de números inteiros. Provavelmente você vai precisar de tirar MMC, tá bom? Então, temos aqui exercícios. Eu dividi em bloco. Bloco 1. Você tem essas situações aí, algumas eu vou fazer, outras não. Então, você tem adição, subtração e multiplicação, né? Então, vamos aqui para a letra A. Menos 7 oitavos, você quer somar com 4 inteiros e 5 décimos. Você tem duas saídas. Transforma o 7 oitavos em número decimal ou 4 décimos em fração, tá bom? Vamos pedir para a fração, tá? Então, 4 inteiros e 5 décimos, transformando em fração, basta você escrever um número sem a vírgula, 45. E, conferir, tem quantas casas decimais? Só uma, então, o denominador é 10. Se fosse 2, o denominador seria 100. Se fosse 3, o denominador seria 1.000 e assim por diante. 45 e 10. Existe algum divisor comum? Sim. Quem é? O 5. 45 dividido por 5 dá 9 e 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Já foi. O que você vai fazer? Você volta para a operação lá em cima. Isso aqui foi uma conta que você fez à parte, não é? Para transformar o 4 inteiros e 5 décimos em fração. 4,5 é o mesmo que 9 dividido por 2, né, gente? Vamos confirmar, vamos concordar que dá isso aí. Então, 7 oitavos negativos, você vai somar com 9 meios. Aí, lá vem a história do MMC, tá bom? Vamos precisar tirar o MMC, porque o 8 e o 2 são denominadores diferentes. Preciso? Não. Se você já souber a regra, não é necessário. Que regra é? Você percebe que o 8, ele é múltiplo de 2. Então, o MMC vai ser 8. Sra, não entendi. Então, faça a conta. Você vai dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por que dividir por 2? Basta ter algum número par no meio, você já começa dividindo por 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Repete aquele número por 2 também. E olha que o 8 está aparecendo. O que eu falei no início, que a resposta ia ser 8, ele apareceu aí, né? Então, eu vou fazer. Eu vou primeiro colocar o sinal negativo, depois a barra. O sinal de mais, depois a barra. Bota o 8 embaixo e o 8 aqui. Então, você vai fazer essa conta aqui, ó. 8, você divide por 8, é numerador, dividido por denominador. Dá 1, uma vez 7, 7. Então, fica lá menos 7. 8, você divide por 2, dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9, 36. Moço, você tem menos 7. Não esquece o sinal de menos aí na frente, por favor. Eu falei que vai ter jogo de sinal. Você tem menos 7 e você tem mais 36. Números com sinal diferentes, você vai diminuir. Então, você vai falar assim, ó. 36 menos 7, 29. 36 menos 7, 29 oitavos. Só que agora, você vai decidir o sinal. É o sinal do 7 ou o sinal do 36? Fica sempre o sinal do maior módulo. Então, fica o sinal do 36. Essa conta, eu posso parar aí. Ou, eu posso ir mais adiante, né? Se eu quiser deixar a resposta em forma de fração, eu paro bem aí. Se eu quiser deixar a resposta em forma de número decimal, é só fazer a divisão de 29 por 8. Então, essa resposta aqui pode vir. Ela vai aceitar, esse cálculo aqui aceita duas respostas. Ou um número dessa forma aí, 29 oitavos, que a gente chama de fração decimal. Ou, então, o número em forma de número decimal. Como é que fica isso? Pega o 29 e divide por 8. Não é? 29 dividido por 8. Dá 3. 3 vezes 8, 24 para 29, 5. Aí, vírgula, não é não? Para continuar a conta, acrescento um zero aqui. 50 dividido por 8, 6. 6 vezes 8, 48 para 52. Para continuar a conta, basta botar um zero. 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. E só coloca um zero, 40 por 8. Dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40, 0. A resposta também pode ser 3 inteiros e 625 milésimo. Qualquer uma das duas respostas está certa. A letra B precisa tirar MMC. Ok. Então, a forma de resolver é parecida com a letra A. Você faz a letra B. Eu vou fazer somente algumas mostras, né? Por causa do tempo do vídeo. Então, essa letra B você vai fazer o mesmo procedimento. Tirar MMC, dividir e depois multiplicar. A letra C também. Você vai tirar MMC, dividir e multiplicar. Por que é preciso? Porque os denominadores são diferentes. Olha. Então, é preciso tirar MMC, tá certo? Vamos, então, direto para a letra D. Na letra D você tem dois números. E esses dois números, eles são números decimais. Então, você vai ter que armar. Não é tirar MMC, não. Vai armar. Como é que é essa conta? Aí, eu vou fazer questão de escrever aqui essas informações. Primeiro, você coloca inteiro, embaixo de inteiro, né? Depois, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Estou escrevendo para não esquecer. Décimos e centésimos, tá certo? Décimos e centésimos. Vou já explicar o que eu estou fazendo aí. Olha. Não esqueça. Essa conta aqui, vírgula e embaixo de vírgula. Então, como é que vai ficar, então, esta conta? Olha lá para a letra D. Quem é a parte inteira? 79. Então, aqui em inteiro eu boto 7 e o 9. O 7 e o 9, vírgula. Quem é a parte decimal? O zero é 0 décimos e 5 centésimos. Depois, o 12. Parte inteira é 12. Então, 12 embaixo do 79. Certinho. Vírgula na mesma direção. E aquele 4? Aquele 4 ali é décimos. O que eu faço aqui se o centésimo não tem ninguém? Deixa eu só fechar as barras aqui para você entender o que eu estou falando, né? É importante lembrar isso. Vírgula embaixo de vírgula. Décimo embaixo de décimo. Centésimo embaixo de décimo. Cada um no seu lugarzinho. Pronto. Aí você percebe que o 12 inteiros e 4 décimos não tem aqui a parte do centésimo. É só você acrescentar um zero, moço, para fechar a conta. Agora, você vai fazer a conta de menos, né? Como é isso? 5 menos 0, 5. 10. Aqui fica 10 menos 4, 6, não é não? Ali você desconta 1 que foi para ali. 8 menos 2, 6. E, por último, 7 menos 1, 6. Essa é a sua resposta. 79 inteiros e 5 décimos menos 12 inteiros e 4 décimos dá 66 inteiros e 65 centésimos. Olha, 79 inteiros e 5 centésimos, eu li errado ainda agora, menos 12 inteiros e 4 décimos, que acabou que a gente transformou 2 inteiros em 40 centésimos para poder fazer a conta de menos. Aí, na hora, você só vai fazer o joguinho de sinal. É preciso? O 79 é positivo, o 2 é negativo. Então, é claro que a resposta vai ser positiva, que fica sempre o maior... Fica o sinal do maior módulo. Então, a resposta aí é 66 inteiros e 5 centésimos. 66 inteiros e 65 centésimos. Essa daí foi necessária a armada. Diferente da letra A, que tira MMC, a letra B, você vai ter que tirar MMC, a letra C, você vai tirar MMC, a letra D não é necessária a armada direta. A letra E já é também conta de multiplicação. Essa conta de multiplicação, moço, você vai ter que também armar. E armar, lembrando, essa história que eu estou falando aí. Tá certo? Cuidado com essa história no final da conta. Como é que fica? Vamos aqui para a letra E. Você tem 4 inteiros e 6 décimos. Você vai multiplicar por 7 décimos. Tá certo? Você vai multiplicar por 7 décimos. Então, repara que os dois são negativos. Já sabe que na multiplicação de 2 números com sinais negativos, o resultado é positivo. Então, primeiro a gente multiplica normal. 7 vezes 6, 42. Você coloca o 2, reserva o 4. Reserva o 4. 7 vezes 4, 28. Não é isso? E 28 mais 4. Tua resposta, 32. Onde vai ficar esse 32? Aqui embaixo da barra, 32. Aí, 0 vezes 6 é 0. E 0 vezes 4 é 0. Aí, você passa a barra. Isso ficou muito feio. Vamos apagar. Ok. 0 e 0. E aí, você passa a barra. E agora, você vai somar. Tá bom? Você vai somar as duas respostas. Então, aí, abaixou o 2. Repara que eu não botei vírgula até agora. A gente bota vírgula no final e também no final. Faz o jogo de sinal. Você tem duas casas decimais. Se você tem duas casas decimais, você vai contar também duas casas descendo. Então, uma, duas. A vírgula vai ficar aqui. Agora, qual que é essa resposta? Essa resposta vai ser igual a 3 inteiros e 22 centésimos positivos. A resposta da letra A, você pode deixar em 29 oitavos ou número decimal. A resposta da letra D, não botei, vou colocar aqui. Vai ficar 66 inteiros, 65 centésimos. Não estou fazendo a B e a C, que é para você fazer aí. Antes de você responder o dever do caderno, tenta. Observe o vídeo aqui e tenta responder você também sozinho. Qualquer coisa, você usa o Classroom para deixar o seu comentário lá. A senhora pode refazer a questão do vídeo lá, que eu não consegui. Tá certo? A gente volta aqui e conversa. Letra E. Depois, a letra F. A letra F, gente, precisa tirar MMC? Não! Só vai tirar MMC na multiplicação ou na subtração. Na divisão, você não precisa. O que você poderia fazer aqui nessa letra F? é simplificar antes de multiplicar. Posso? Posso. Esse 33 aqui e esse 3, a gente pode simplificar aqui. E chamar a simplificação por cancelamento. Você pode simplificar na vertical ou assim, na diagonal. Tá certo? Se tiver uma multiplicação acontecendo. Então, eu vou repetir o 19. Eu vou simplificar por quem? Por 3, não é não? 3 por 3 dá 1. Aqui vai ficar 1. Vezes. 33 por 3 dá 11. E ali, eu vou repetir o 7. Compreendeu, gente? Vou repetir. Eu simplifiquei na diagonal, tá certo? Porque eu vi que 3 e 33, existe um divisor comum que é o 3. Eu posso simplificar na vertical também. Então, depois que faz isso, aí você segue a multiplicação normal. 19 vezes 11. Faz a conta aí, arma a conta. Vou armar aqui do lado. 19 vezes 11. Essa conta aqui não é tão complicada, né? 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 1 é 1. Pronto. Você vai somar aí 209. 209 é o numerador. E 7 vezes 1 é 7, tá certo? Então, aqui a gente encerra essa letra F. Qual é o sinal? Claro que vai dar positivo, porque os dois números são positivos. A letra G, gente, você vai ter que armar a conta. E é semelhante a essa letra E. A letra H, arma a conta, é semelhante a letra E também. Então, isso aí é para você fazer, tá bom? Vamos aqui para o bloco 2. A parte da divisão. O que diz a divisão, gente? Tem que respeitar a regra. Que regra é? Você repete a primeira fração. Vou botar aqui a regra, tá? Repete a primeira. E multiplica. Pelo inverso da segunda. Gente, essa regra se aprendeu desde o quinto ano. Pelo inverso da segunda. O que é inverter uma fração? O numerador desce e o denominador sobe. É só isso. É só trocar a posição. Posição do numerador com a posição do numerador. Somente isso. Então, você vai usar essa regra na divisão. É especial. Então, vamos aqui na letra B de bola. Eu tenho menos 42, 13 avos para dividir por menos 7, 26 avos. Olha, aqui também cabe uma simplificação. Mas, como é uma divisão, é meio que arriscado. Você fazer isso aí, tá bom? Então, primeiro, arrume. Transforme isso aí numa divisão. Por que numa divisão? Percebeu? Que você vai multiplicar. Toda vez que você estiver na divisão, você vai multiplicar o quê? A primeira fração. Você repete. E multiplica. Gente, eu vou usar a multiplicação somente um pontinho. Em vez de botar aquele x ali, tá? Pelo inverso da segunda. Cuidado. Inverter a segunda não quer dizer que tu vai trocar o sinal da segunda, não. Tu só vai inverter a posição. O que é o numerador desce, o que é o denominador sobe. Só isso. O restante permanece do jeito que está. O sinal permanece negativo se tiver negativo, tá certo? Agora, a gente faz as nossas devidas observações, tá certo? Por exemplo, você percebe que esse 26 é o dobro de 13. E percebe que o 42 pode ser dividido por 7, não é não? Então, eu vou fazer essa simplificação aqui, por favor. Veja se você entende o que eu vou falar, ó. O 13 e o 26, eu vou logo simplificar na diagonal. Simplificar por 13. Os dois. Na multiplicação, eu posso fazer isso? Posso. E o 42 e o 7, eu vou também simplificar na diagonal. Como? Vou dividir os dois por 7. Olha, você pode fazer isso agora ou pode fazer depois, tá? Só para eu não ter uma conta muito alta na multiplicação. Então, primeiro, joguinho de sinal, hein? Ó, vou repetir, desculpa, vou repetir o que está lá. 42 dividido por 7 dá 6, não é? Então, fica menos 6. Embaixo, eu tenho 13 dividido por 13 dá 1. Vezes 26 dividido por 13 dá 1. E 7 dividido por 7, desculpa, 26. E 7 dividido por 13 dá 2. Vamos arrumar aquilo ali. Dá 2. E 7 dividido por 7 dá 1. Pronto. Olha como a conta ficou pequena. Não esquecendo do sinal, tá? Então, primeiro, agora, jogo de sinal. Menos vezes menos fica positivo. 6 vezes 2. 12. 1 vezes 1 dá 1. E é claro que essa resposta vai ser 12 positivo. A conta ficou menor. Se a pessoa fosse multiplicar 42 por 26 e 13 por 7, depois simplificar, dá certo também. Mas, assim, você diminui o serviço e chega logo direto na resposta. Então, se você tem duas frações, a regra é essa. Isso aqui é regra para duas frações, tá? Regra para fração. Bota bem aqui. Para fração. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu já observei que na letra... Isso aqui é a regra para fração. Tá bom? Eu percebi que na letra C, tu não tem fração. Tu tem dois números. Essa regra para fração é essa daí. Você tem dois números decimais. Então, como é que resolve isso? A observação na letra C. Você tem que igualar as casas. Letra C. Você tem que igualar as casas decimais. Igualar as casas decimais. Observação na letra C. Letra C. Igualar o número de casas decimais. O número de casas decimais. Como assim, gente? No primeiro número, eu tenho menos 1.397 inteiros. E eu quero dividir por menos 20 inteiros e 5 décimos. Então, o segundo número tem uma casa decimal e o primeiro não tem. O que eu faço? Vou no primeiro número e acrescento uma casa decimal. Basta botar uma vírgula e um zero. E o segundo número? Já vou deixar do jeito que estava. Pronto. Agora, os dois números têm o mesmo tanto de casa decimal. Aí, você pode cancelar essas casas decimais. Compreendeu? Então, o passo é esse. Igualar as casas para depois e dividir. Agora, a gente vai dividir. Quer para repetir, gente? Você primeiro viu que o primeiro número tinha... Não tinha nenhuma casa. Ele era inteiro, né? E o segundo número tinha, sim, uma casa decimal. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente está igualando as casas decimais. Está certo? Primeiro, a gente iguala as casas decimais. Depois que iguala, é que vem para a divisão. Agora, a divisão vai ser brava, né? Porque você vai ter o número 205. Você vai arrumar essa conta aí, ó. Mil, trezentos. Mil não, vai ficar treze mil, novecentos e setenta. Vamos lá, vai de novo. Treze mil, novecentos e setenta. Você vai dividir por 205. Professora, não sei uma divisão. Como o pessoal fala, por uma letra que dirá por três. Gente, é só usar a soma novamente, entendeu? Vai usando a soma ou simplesmente você vai multiplicando. Vamos usar a multiplicação. Primeiro, 205 é o divisor. Então, você não vai marcar o 1, nem 3, nem 9. Que fica só 139, que fica menor. Tu vai marcar mil, trezentos e noventa e sete. É isso que tu vai fazer. Marcar mil, trezentos e noventa e sete. Aí, você vai dividir por 205. Compreendeu, gente? Aí, a gente vai nas multiplicações aqui, ó. Pega 205 e vai multiplicando aí por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0 é 0, ficou 2. 5 vezes 2, 10. Ó, já chegou em 1.000. Mas eu quero 1.300. Por 6. 205 por 6. 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 6 vezes 0 é 0, traz o 3 de volta. E 6 vezes 2, 18. Pronto. Chegou em 1.300. Ou 1.800. Eu quero... É 205 por 6. 6 vezes 5, 30. Pô, 0 vai 3. 6 vezes 0 é 0, ficou 3. 6 vezes 2, 12. Eu botei 18, misericórdia. 6 vezes 2, 12. Arrumado aqui, que eu achei estranho o número. Então, de novo. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 0 é 0, traz o 3. 6 vezes 2, 12. Então, ó, chegou em 1.230 e lá em 1.397. Então, vamos por 7. É desse jeito que você vai fazer na sua casa. Treinar a tabuada, tá bom? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 0 é 0, traz o 3. 7 vezes 2, 14. Aí, passou. Então, a resposta vai ser o 6. Traz o 6 pra cá. E pega essa resposta aí que você achou. Essa resposta aqui. Pega o 1.230 e diminui aqui, moço. 1.230. Aí, você tem... Repare bem. Você primeiro... Toda vez que você for fazer uma conta dessa aí muito alta, você sempre busca pela multiplicação, que fica mais fácil, tá certo? Aí, tem que saber a tabuada. Só arrumando aqui, tá bom? Vou botar uma barra nele aqui. Aí, você tem 7 menos 0. Claro que é 7. 9. Tira 3, 6. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. Traz aquele outro 0 pra cá. Pronto. Aí, você tem 1.670 pra dividir por 205. Compreendeu? 1.270. Aqui que tu vai fazer uma pequena analogia, tá certo? Antes, você tinha 1.670 pra dividir por 205. Antes, você tinha 1.397. Você dividiu por 205, achou 6. Agora, você tem 1.670 pra dividir por 205. Porque, claro, vai ser um número maior que 6. Eu já fui até o 7. Eu venho aqui e vou multiplicar por 8, né? Olha aí. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 0 é 0. Traz o 4. 8 vezes 2, 16. Pronto. Bota esse 8 aqui. Moço, o que que você vai fazer? Você vai, agora, multiplicar. A multiplicação já tá ali. 1.640. E você tem 1.670. Quanto é que falta, né? Claro que falta só 30. Pronto. Joga esse 30 aí. Se quiser continuar a conta, pode e deve, né? Pronto. Agora, eu... Pra continuar a conta, é só botar uma vírgula. E um zero, aonde? E um zero no... No resto, né? Que você quer continuar a conta, né? Então, eu vou botar aqui o zero. Então, 300, gente. Dividido por 205. Isso é claro que é 1. Então, 205. É, 300. Tira 205. Quanto é que falta, gente? Eu tenho, ó. Uma vez 205, 205. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Agora tá melhor. Então, ó. Eu tenho uma vez 205 é 205. Agora, eu vim pra cá e tiro, né? 205 reais, eu quero tirar de 300. Qual vai ser a nossa resposta? 10 menos 5 é 5. 9 menos 0 é 9. E ali você desconta. 2 menos 2 é 95. Então, a tua resposta vai ser aproximadamente 68 inteiros e um décimo. Você pode parar bem aqui, ó. É aproximadamente a letra... Que letra foi essa aqui? A letra C. Aproximadamente 68 inteiros e um décimo. Aí, a pergunta é positivo ou negativo? Claro que é positivo. Por quê? Por que que é positivo? Eu vou botar bem aqui. Concluir, tá, gente? OBS. Resposta. Resposta. Melhor botar resposta. Por que que é positivo? Os dois números têm o mesmo sinal, tá certo? Então, na divisão de dois números, de dois números com o mesmo sinal, sempre vai dar positivo. De quatro números também dá positivo. De seis números também dá positivo, tá certo? Sempre quando a quantidade de sinal de negativo for um número par, a resposta sempre vai ser positiva. Então, é essa a resposta bem. Aí, vem a letra D. Essa letra D, a gente precisa comentar também, tá certo? Tô indo um pouquinho devagar, porque tem que ser assim mesmo. Vamos aqui na letra D. Vou achar mais uma questão ali. Eu vou comentar a letra D, a letra L e a letra F é semelhante à letra C. Então, eu só vou comentando as que são diferentes. Comentei a letra B, já fiz a letra B, já fiz a letra C. A letra F e G são semelhantes à C, tá certo? Eu posso até começar a igualar as casas e aí vocês tentam terminar em casa. E a letra D, ela é diferente, tá bom? Então, vamos comentar logo como é que você vai responder essa letra D. Vamos resolver a letra D logo primeiro. Letra D, vou mandar em PDF esse material também, né, gente? Letra D, você tem 5 para dividir por menos 78 terços. Olha, isso aqui cabe à regra. Por quê? Porque você tem duas frações, não é, professora? O primeiro não é a fração, é a fração sim. Basta você colocar 1 embaixo do 5. Pronto, agora você tem duas frações. Então, você vai fazer o quê? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverter a fração, não é trocar o sinal dela. Trocar o sinal, a gente fala oposto, né? Quando a gente fala oposto, é que a gente troca o sinal. O simétrico, aí tu troca o sinal. Mas inverter, não. Agora que você já arrumou, você já resolve direto. Na multiplicação e na divisão, tu não tira MMC. Então, você vai direto. 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 78, 78. Ah, o 5 está positivo, né? E o 3 está negativo, 2 números com sinais diferentes na multiplicação, fica negativo. Professora, dá para simplificar? Aí você tem que observar se dá para simplificar ou não. Como é que faz essa observação? Principalmente na regra do 3, né? Bora ver se dá para simplificar na regra do 3. 15, é só pegar 1 mais 5, 6, né? 6 é múltiplo de 3. 7 mais 8, que é o do 78. 7 mais 8 é 15. 15 também é múltiplo de 3. Então, você pode simplificar os dois por 3. Entenderam? Isso aqui é a regra de divisibilidade do 3. Somos algarismos. Se der número divisível por 3, ou múltiplo de 3, você pode simplificar por 3. 15 dividido por 3. Vamos lá, povo brasileiro. 15 dividido por 3, essa conta aí está fácil. Dá o próprio, dá 5, né? 15 dividido por 3 dá 5. Bota o 5 aqui. 78 dividido por 3, 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. 18 por 3, 6. 26. E o sinal vai ficar negativo, tá certo? O sinal fica negativo. Pronto. Essa daí já foi. Então, a letra D deu menos... Deixa eu arrumar aqui esse menos. Vai dar menos 5, 26 avos. A letra D. Bom, o que foi que eu falei mesmo? A letra D é diferente. A letra... Só estou comentando as que são diferentes, né? Certo. Só estou comentando as que são diferentes. Já comentei a letra A, a letra C, a letra D. A letra FG não vou comentar, mas vou ajudar a começar, não é? Então, a letra F, você vai concluir. Eu vou só começar aqui. Eu boto aqui a letra F. Você tem aquele número todinho ali, ó. Repara que aqui tem 3 casas decimais. E no divisor, você tem somente 2 casas decimais. Então, você vai acrescentar 1 casa no divisor. Como é que vai ficar essa conta? 643,284 para dividir por 20,040. Que aí as quantidades de casas são iguais, entende? Então, aí basta você eliminar as casas e armar a conta e resolver. Você vai ficar com 643, sem a vírgula. 643,284. 284. Que você vai dividir por 20,040. Crepsen. Agora que piorou, né? Que vai dizer o menino. Agora que piorou. Mas você pode, sim, fazer essa divisão aí. Tranquila. E olha, essas divisões eu estou tirando do livro de vocês. Tá certo? Então, você ficou com esses dois números. E você vai dividir. E aí, mesmo que a conta fique absurdamente alta, é possível dividir, sim. Como é que você faz? Você pega... Eu disse que não ia resolver, só ia comentar, né? Você vai trabalhando com a multiplicação semelhante ao que eu fiz na letra... Na letra C. Gente, como é que ficaria, então, o número para vocês? Esse aqui você vai concluir, tá? Tenta concluir. Qualquer dúvida, deixe um comentário lá na sala. A pessoa já assistiu o vídeo, mas não conseguiu terminar a questão. Aí, tá? Eu volto e termino, tá bom? Vamos aqui na letra G também. Só arrumando aqui as casas decimais. É aqui que a gente vai perceber. A letra G, o dividendo... Só um instante que eu estou arrumando aqui. A letra C. O dividendo, ele traz somente uma casa decimal. E o divisor, nenhuma, né? Então, você só vai colocar um zero no divisor. Como assim? Só vou escrever aqui, tá? Letra G. Você tem 18,331,2 para dividir por 304. Aí, você vai fazer 18,331,2 para dividir por 304,0. Depois disso, você elimina as casas e você vai ficar com um número sem a vírgula e dividir, tá bom? Então, você vai ficar com 183,312 para dividir por 304. Você vai dizer, professora, isso aqui é para concluir de novo, mais uma para concluir. Professora, esses números estão muito altos, professora. Tenta, pelo menos tenta, depois a gente conversa. Agora, a gente vem para o próximo, que é um probleminha envolvendo porcentagem. Estou comentando de modo geral para você ter uma base para responder a tarefa que tem aí no Classroom. Então, que problema é esse que envolve porcentagem? O que porcentagem tem a ver com números decimais? Ou números racionais, tem tudo a ver, né? A gente viu logo no início do problema, naquele texto, que ele traz o 20%. O 20% é um número racional. Na venda de um tênis de 150 reais, um vendedor obteve uma comissão de 12 reais. Essa comissão representa quantos por cento? Olha aí que bonito. Ele vendeu um tênis por 150 e ganhou 12 reais de comissão, porque ele conseguiu vender aquele tênis, tá certo? Então, para saber qual é o percentual, basta você dividir. 12 foi o que ele ganhou. Tu vai dividir de 150, que foi a venda que ele fez. O que você vai fazer? Você vai simplificar, né, moço? Quanto mais você simplificar, melhor. Eu posso simplificar por qual número? Vamos pensar rápido aí. Por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 150 dividido por 3. 15 por 3 dá 5. Então, fica 50. Olha de novo. Dá para simplificar por 2. Então, se dá por 3 e por 2, é porque dá por 6, não é? 12 dividido por 2. 4 dividido por 2. 2. Calma aí que deu. 4 dividido por 2. 2. E 50 dividido por 2? 25. Pronto. Agora, o próximo passo, moço. É você pegar aquele 2 lá de cima e dividir por 25. E aí, você já encontra o percentual, tá certo? Ou você pensar em uma maneira, em uma continha aí, para um número para multiplicar o 25 e achá-lo com 100 e esse mesmo número você multiplicar o 2. Eu vou mostrar primeiro pela divisão. Então, você acrescenta 0 no dividendo e 0 vírgula no quociente. 20 dividido por 25. Não dá, né? Acrescenta mais um 0 no dividendo e um 0 no quociente. 200 por 25. Agora, já pode, né, gente? Olha. 25 mais 25 já é 50. Tá certo? 25 mais 25 já é 50. Vamos pensar por esse lado aí. Se 25 mais 25 é 50, para completar 100, precisa quanto de 25? 4. Para completar 200, precisa de 8, né? Tá certo? Então, a resposta aqui é 8. 8 vezes 25, pode deixar armado bem aqui, olha. 25 vezes 8. 8 vezes 140. 8 vezes 2, 16 com 4, 20. Pronto. Então, aqui você encerrou a conta. E aí, a resposta dá 0,08. Duas casos decimais, já está certinho o número. É o mesmo que 8 sobre 100. 8 sobre 100 é 8%. Então, ele ganhou uma comissão alta de 8%, né? Essa comissão representa quantos por cento? Resposta. 8%. Resposta. 8% de comissão. E a gente vai para a última situação aí. Para a última situação, que são essas duas questões aí. Qual é o valor? Letra A. Aí, o aluno olha aquilo ali e diz que não sabe nem para onde vai. Se assusta logo, né? Você tem, primeiro, observar a barra. Tem uma barra aí, não é, moço? Então, eu vou começar escrevendo essa barra. E tem um número fora da barra. Percebeu? Qual é o número que está fora da barra? O número que está fora da barra é o 3. Então, eu vou botar menos 3 aí, ó. Está fora da barra. Quem está na barra? 1 mais 2 terços. Embaixo da barra? 1 menos 1 quinto. Então, você vai ter que arrumar essa conta aí. E você sabe o que você tem aí? Você tem divisão de fração, tem soma de fração, subtração de fração. Tudo isso aqui é uma só questão. Então, como é que faz? Essa situação inicial, você pode ir direto. Estou no oitavo ano, eu posso falar essa conta aqui direto, né? Vou escrevê-la aqui do lado. 1 mais 2 terços. Sem tirar o MMC, porque aqui já é um inteiro, você vem direto. 1 vezes, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, eu tenho aqui, ó, no numerador, 5 terços. Vamos repetir? Foi o que eu fiz? Eu escrevi. Vou repetir aqui a explicação, tá? Eu escrevi aquela conta lá de cima. Lá tem 1, que você tem que somar com 2 terços. Com 2 terços. Aí, eu falei assim que você pode ir direto. Pega esse denominador, multiplica por 1. Multiplica. E a resposta, você vai somar com 2, tá bom? Então, 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Agora, aqui embaixo. Essa outra ali de baixo. Você pode fazer assim também, direto? Claro que pode. Se quiser tirar o MMC também pode? Pode. Ó, 1 vezes... Desculpa, 5 vezes 1, 5. 5, tira 1, 4. A resposta é 4 quintos. 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Menos 3. Aí, você tem aqui, essa expressão aqui, é divisão de fração por fração, sabe? Divisão de fração por fração. Como é que fica essa divisão de duas frações? Repete a primeira. 5 terços. Multiplica pelo inverso da segunda. 5 quartos. E aí, você vai tirar 3, tá? Então, na multiplicação, vai direto. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 4, 12. Resposta, 25 sobre 12, menos 3. Aí, aqui, você pode resolver o semelhante que eu expliquei no início, né? Se quiser. Se não quiser, tira o MMC aí, tá? Como assim? Eu tenho 12, multiplico direto. 12 vezes 3, 36. Negativo. Pra tirar 25. Olha essa conta aí. Como é que fica? Vou separar aqui, tá, gente? Então, vai ficar aqui, olha. Vou repetir o 12. Vou repetir o 12. 12. Vou repetir o 12. Aí, aqui, fica, ó. O 25, vou repetir também, ó. Que a volta vai ser assim, ao contrário. 12 vezes 3, 36. Tá bom? 12 vezes 3, 36. 36 menos 25. Eu tô escrevendo assim. 25 menos 36, tá bom? Então, ó. 36. Tira 25, dá quanto, gente? 36 menos 25. Essa resposta vai ser positiva ou negativa? Claro que vai ser uma resposta negativa, né? Porque números com sinais diferentes eu vou subtrair e conservar o número do maior módulo. O maior módulo aí é o 36. Então, a resposta vai ficar 6, tira 5, 1. 3 menos 2, 1. Porém, a conta fica negativa. É menos 11, 12 avos. Essa é a resposta. Tá bom? Isso aqui foi só ABS. Isso aqui foi só ABS. Sem precisar tirar o MMC, você pode fazer isso. Quando você tiver um número e uma fração, tiver subtraindo ou somando. Agora, essa daqui de baixo, ela é estranha, né, moço? Tá bom? Essa daqui de baixo, ela é estranha, mas a gente vai resolver aqui. Isso aí envolve a potência, professora, mas aí potência não tá no conteúdo. Tá assim, que é a multiplicação, né? Olha, menos 1 inteiro e 5 décimos ao cubo, mais 15 centésimos ao quadrado. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos calcular separado, né, gente? O que quer dizer, menos 1 inteiro e 5 décimos ao cubo? É você multiplicar 1 inteiro e 5 décimos 3 vezes. Certo? 3 vezes. Como assim? Vamos deixar a conta aqui do lado. Você tem 1 inteiro e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Uma vez 5 é 5. Uma vez 1 é 1. 5, 2. E vai 1, 2. 225. Aí você pega 225, conta 2 casos, né? 1, 2. Então, é 2 inteiros e 25 centésimos. Pega 2 inteiros e 25 centésimos, multiplica de novo por 1 inteiro e 5 décimos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Vamos repetir. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. E ali você basta repetir 225. Somou 5, 7, 3, 3. Confere as casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 casos decimais. Essa resposta vai ser positiva ou negativa? Gente, vai ser negativa. Eu tenho expoente 3. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar. Você tem expoente ímpar aqui, né? 3 é expoente ímpar. Então, se a base negativa, expoente é ímpar, eu vou ter resposta negativa, tá bom? Então, se a base negativa, expoente é par, aí eu vou ter resposta sempre positiva. Então, a resposta vai ser menos 3 inteiros, 375 milésimos. Essa é a resposta somente da primeira situação, da primeira potência. Agora, vem a segunda potência. A segunda potência é 15 centésimos ao quadrado. Basta você repetir. Quando não tem sinal, gente, é porque é positivo, tá? Então, tu vai pegar 15 centésimos e multiplicar por ela mesmo, 15 centésimos. A conta aqui do lado, 15 centésimos vezes 15 centésimos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 0 é 0. 1 vezes esse número todinho vai ser ele mesmo. Então, é 5, 1 e 1, 0. E o 0 vezes esse número aí de cima vai ser só 0, 0, 0. Barra, 5, 7 mais 5, 12. Vai 1, fica 2, 0, 0. Confere. 1, 2, 3, 4, 4 casos decimais. Tu vai conferir 4 casos decimais voltando. 1, 2, 3, 4. Então, é 0 vírgula. Você vai ficar com 225 décimos de milésimos. E como é que faz essa conta agora final? Basta você escrever. O primeiro vai dar menos 3 inteiros, 375. E você vai somar com o segundo, que é 225 décimos de milésimos. Bom, é uma conta de menos, né? Quem é o maior dos dois, né? O 3 inteiros. Só que é o maior independente do sinal. Depois tu faz jogo de sinal, né? Então, como é que você faz essa conta aí? Arma, né, moço? Pega aquele 3 ali, ó. 3 inteiros. 375. Aí, como eu falei, é vírgula embaixo de vírgula. Então, próximo aqui, ó. Na mesma direção. A vírgula. 0, 2, 2, 5. Professor, eu tive um número que ficou lá de fora. Não tem problema. A gente coloca um 0 ali em cima para completar a conta. E agora? Você escreve. É uma conta de mais ou de menos. É uma subtração, porque os sinais são diferentes. E aí, não esquece de completar, né? Olha aqui, ó. Os 3 casos decimais coincidem. E só esse aqui que ficou de fora. Então, você completa com um 0. Vou até colocar este 5 na direção do 2. para não haver reclamação, né? Então, ó. Aí, você vai dizer que aqui é 10. 10 menos 5, 5. 10 menos 5, 5. Aqui, você desconta 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Aqui fica 7 menos 2, 5. 5, 3 menos 0, 3. E 3 menos 0, 3. Moço, a tua resposta vai ser uma resposta positiva ou negativa. É o que você vai concluir agora. Quem é que tem maior módulo? Você vai comparar somente a parte decimal, a parte inteira. Vai comparar a parte inteira e ver quem dos dois é o maior. Entende o que eu estou falando? Vou arriscar aqui, ó. Quem é a parte inteira? A parte inteira aqui é 0. E a parte inteira aqui é 3. É negativo. Menos 3. Então, quando tu vai fazer essa conta, já fez aí, já percebeu que tinha que subtrair. Então, a resposta é essa aqui. 3 inteiros. 300. 3.525 décimos de milésio. Qual o sinal vai ficar? Ah, claro que é o sinal do 3. Estou menos 3. E aqui a gente encerra mais um vídeo. E a partir daqui, meu povo, todo mundo pode resolver as suas continhas que ficaram aí na atividade no Classroom. Então, acesse o Classroom e resolva as atividades que estão lá aguardando vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos por aqui. Esse material também eu vou enviar em PDF tudo para vocês aqui, tá bom? Bons estudos. Bons estudos.